Na segunda saudável de hoje eu vou te mostrar um molho alfredo que é feito à base de couve-flor. Você não vai nem acreditar quando experimentar esse molho, porque não dá pra dizer. Ele é uma delícia e é um ótimo substituto para aquele tradicional molho alfredo que é feito à base de creme de leite parmesão, que todo mundo adora, mas que infelizmente é muito calórico. Então se você está querendo ficar um pouco mais saudável, se você é vegano, essa é uma ótima alternativa, é um molho super legal, que dá pra você usar de diversas formas. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar a cebola em cubinhos. Aí na minha panela eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco. E eu vou refogar a minha cebola. Enquanto isso, eu vou picando o alho. Não precisa se preocupar em ficar muito fininho, muito pequenininho, porque depois a gente vai bater tudo no processador, então não tem problema. Agora eu vou colocar o alho. Dá uma refogada. Baixa o fogo. E dá uma refogadinha rápida. Agora eu vou colocar a minha couve-flor. O leite. Você pode usar leite de amêndoas ou leite de vaca, se você não for vegano. A água. E eu vou temperar com sal e pimenta. Agora é só tampar e deixar isso aqui cozinhar até a couve-flor ficar bem macia. Minha couve-flor já tá macia, já cozinhou bem. E agora é só você bater no liquidificador, ou então você usar um desses de imersãozinha, e triturar tudinho até ficar um creme bem lisinho. Pronto, agora é só acertar o sal e a pimenta e servir. Tá super cremoso. É uma ótima refeição pra quem tá contando as calorias, e pra quem não tá também. Você não diz que isso aqui é de couve-flor, tá? Muito, muito gostoso. Você pode servir com parmesãozinho por cima, que fica ainda melhor. Show me forever, know me forever, show me forever, oh. Sometimes it feels like a game.